2017 chegando e claro, a sala de matrículas do Colégio ProCampus é o setor mais procurado. Karine Lopes, que é mãe de dois alunos da escola, não perdeu tempo e já garantiu a matrícula dos filhos que estudam no Colégio ProCampus Baby e ProCampus Criança. E resume bem a qualidade do ensino ProCampus. Deixá-los aqui, os dois juntos, e não me preocupar com o horário de vir buscar no almoço, ter tranquilidade, eles tomam banho, eles almoçam, eles descansam. E venho buscá-los, os dois juntos também, no final do dia. Para mim, assim, é uma tranquilidade enorme. Sem falar na qualidade, né, do ensino. E o meu filho é um aluno muito esforçado, é um dos melhores da sala. É tanto que eu estou de novo aqui para matricular eles no integral. Você tinha me falado da questão do ensino bilingue, você também ficou muito feliz esse ano. Feliz. A minha pequena, ela já fez três anos esse mês. Ela entrou aqui, ela tinha apenas dois aninhos e assim, ela já desenrola muita coisa em inglês. Você fala números em inglês, cores em inglês. Ela sabe, assim, muita coisinha em inglês. Acho que mais do que em português, sabe muito bem. Ah, eles estão super ansiosos. É tanto que eu trouxe os dois para fazer a matrícula já, para já sentir aquela ansiedade danada de estar de volta aqui ano que vem. É tanto que eu trouxe os dois para fazer a matrícula já, para já sentir a matrícula já, para já sentir a matrícula já, para já sentir a matrícula já. É tanto que eu trouxe os dois para fazer a matrícula já, para já sentir a matrícula já, para já sentir a matrícula já. É tanto que eu trouxe os dois para fazer a matrícula já, para já sentir a matrícula já, para já sentir a matrícula já, para já sentir a matrícula já.